Boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui para contar uma história e compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Primeiro, vamos higienizar as mãos com álcool gel, porque é muito importante nessa fase que nós estamos passando. Muito bem. Sim, façam também em casa, porque é muito importante para manter a nossa saúde. O livro que eu vou ler, Quando Me Sinto Amado, é muito linda dessa história, da ciranda cultural. Quando me sinto amado, sinto como se eu estivesse asas e voasse alto no céu, entre as estrelas. Quando me sinto amado, sinto-me aquecido, seguro e protegido, como se estivesse embalado e nuvens de algodão. Ser amado me faz sentir especial. Algumas coisas que me fazem sentir amado são quando meus amigos me abraçam e dizem Obrigado por ser um bom amigo. Ou quando meu cachorrinho de estimação lambe o meu rosto. Ou quando a mamãe ou o papai me coloca na cama à noite e dizem Eu amo você, meu pequeno coelhinho. Sentir-me amado faz com que eu me sinta forte. Assim, quando algumas coisas difíceis acontecem, sinto-me mais confiante para resolver os problemas. É isso. Quando me sinto amado, fico mais feliz comigo. Ser amado me ensina como amar outras pessoas e me amar. Amor é tão fácil dividir. Essa foi a história. Quando me sinto amado. Eu espero que vocês possam se sentir amado ouvindo essa história. Um beijo especial no coração de vocês. Tchau. 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 Tchau.